E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife e mano, cansei, entendeu? Cansei daquela vida necessitado de poucos carros, poucas opções Eu vendi praticamente duas garagens de carros que eu tinha, que eu não tava usando pra nada E eu deixei aqui somente a Elite, os meus carros favoritos, na verdade ainda tenho que arrumar Acho que esses dois aqui ainda talvez vão ser vendidos, não sei, mas por enquanto aqui tá, eu comprei uma Akuma, eu tunei ela Mas você já deve ter visto que o mais importante aqui são os dois que estão aqui na frente Um deles é o nosso clássico Entity Fenix, né, que está aqui, ele é lindo, maravilhoso, adora esse carro E agora nós temos finalmente o T20, velho, esse carro novo que veio com a DLC, mano, é um carro alto nível juntamente com os eles O T20, é o Projan T20, mano, ele e o Osiris são praticamente a mesma coisa Eu vi alguns testes, aparentemente dá uma diferençazinha na aceleração pro Osiris, o Osiris é um pouco melhor Mas o T20 é muito da hora e foi difícil pra caralho juntar dinheiro pra comprar esse carro Mas eu estou muito feliz com a minha aquisição, senhores E como ele é meu carro, a gente vai personalizar ele, certo? Pra que quando a gente for pra corrida, a gente possa liberar o veículo personalizado E eu vou estar no mesmo nível que a galera, tá? Mano, vende carro pra caralho, vende Z-Type, vende, mano, vende muito carro que estava parado na garagem Vários carros da DLC, de, mano, de várias DLCs, sabe, tem uns carros inúteis, velho Sabe aqueles carros inúteis que você tem nessa cara? Vendi todos os carros inúteis Deixei só os carros que eu realmente uso Na verdade que eu uso, uso mesmo, são esses dois, e a Akuma e a Bat, também eu deixei Que é a minha Bat, a moto que eu usei durante muito tempo Mas, agora que deixei o T20 lindo, maravilhoso, a gente vai tunar ele Eu tenho uma noção, mais ou menos, da cor que eu vou colocar, tem uma cor que ela é bem Que ela tem várias variações de perolado legais Esse vídeo aqui é praticamente só pra tunar o T20 Que é o carro que vocês vão ver de agora em diante Pra gente ir criando aquele vínculo de amor, né? Mano, tudo vai ser muito caro E eu vou ter que realmente tomar um pouquinho de cuidado com a questão do dinheiro Tem coisas que são importantes eu fazer, por exemplo, a questão da roda Eu já coloquei, beleza, o carro blindado E a gente vai colocar o tipo de roda, foda-se, o pneu e os acessórios E a gente vai colocar o pneu à prova de bala Isso aqui é fundamental De resto, agora vamos queimar o dinheiro tunando esse carro Que vai ser o grande amor que eu vou ter, né? Eu queria colocar ele metálico, grafite Essa cor aqui dá umas possibilidades bem legais A cor secundária a gente vai segurar por enquanto Porque se liga, por exemplo, eu tô ligado que se eu coloco Olha como ele dá um tom da hora, né? Um vermelhão e tal Tem um azul aqui que deixa ele, mano, muito louco É o azul, azul alguma coisa Deixa eu ver como é que vai ficar É o azul ultra O azul ultra deixa ele com essa aparência tron, velho Olha que da hora Eu acho que foi um vídeo do Beloto Que eu vi há muito tempo atrás que ele ensinava a fazer isso aqui Dá pra fazer algumas variações catarro também Zumbi, né? Eu acho que, se não me engano, verde aqui na grafite também fica legal Deixa eu ver, ó Verde lima Apesar que eu ainda não tenho verde lima Mas ele fica zombie, né? Fica um carro zombie Mas eu realmente tava pensando em deixar ele azul tron E azul ultra, né? E com o grafite E aí eu só ia precisar pensar numa cor secundária Que talvez dê até pra eu fazer, tipo, sei lá Um metálico azul bacana também Ia ficar bem legal, né? Porque ia dar mais essa aparência de tron Tipo, um azul Um azul bem forte Eu sei que ele é verde, né? Deixa eu ver se existe O azul Tem um azul ultra aqui, ó Ó, o próprio azul ultra Olha como ele fica da hora, né? Com os detalhes, mano Caralho, eu acho que vai ser esse o nosso novo carro, hein, jovens? Esse ficou bonito pra cacete Temos aí a aparência E aí agora eu preciso mexer no carro, né? Deixar ele um pouquinho mais potente Pra ele ter um desempenho melhor nas corridas A blindagem já fiz Os freios Vamos colocar freios bons Para-choques A gente pode mexer um pouquinho nele Dá pra colocar esse para-choque ou splitter Mas eu acho que eu não vou colocar Eu gosto dele mais liso Deixa eu ver atrás Atrás dá até pra colocar o difusorzinho A de cor secundária Mas na frente eu não quero mexer, não Motor, a gente vai colocar um ECU de nível 4, mano Ficou louco esse nosso carro, hein? Escapamento Temos algumas opções aí Eu não vou colocar O cromado não dá pra ver Eu prefiro o de corrida Explosivo a gente não vai colocar O capô dele dá pra colocar com saída de ar E com saída de ar dupla A saída de ar dupla é bem legal A saída de ar é bem legal E o normal é bem legal Eu vou colocar a saída de ar dupla Fica com mais uma aparência de tubarão Eu acho muito louco Buzina eu não vou mexer Por enquanto Vamos colocar aí o layout do Neon Com todos os lados E a cor dele Provavelmente eu vou deixar um azul legal, velho Ó, tem o azul elétrico ali Deixa eu ver se tem outros azuis Mas eu acho que não Acho que realmente vai ser esse azul elétrico O azul elétrico ficou bem bacana A noite vai chamar uma atenção positiva Ah, não Apesar de que o azul Só azul ficou mais legal, né? Que é o padrão do carro Ele é mais escurão e tal Então, beleza Farol de xenon, né? Belezita Ok Deixa eu ver a placa dele Vamos colocar uma placa amarela no preto Ou não? Vamos colocar uma placa Ah, amarela no preto Acho que vai ficar legal, né? Fica, fica, fica legal Chama atenção também positivamente Pintura a gente já arrumou Teto Dá pra colocar um scoop no teto E eu não sei se... Puta, eu não gosto, sabia? Prefiro ele mais simplão nesse ponto Vender Caralho, 1.400 Agora o carro Saias A gente pode colocar a saia com barbatana de tubarão Fica bacana Transmissão de corrida Turbo Tem que fazer a instalação de turbo Caralho, olha o dinheiro indo embora Roda Vamos ver algum tipo de roda legal De luxo As rodas de luxo Ó, aros cromados Acho que com aros cromados é mais bonito, né? Vamos ver Porra, deve ter uma roda de luxo bacana aqui, né, velho? Deixa eu pensar Eu queria uma não muito chamativa, não Queria um bagulhinho mais... Mais... Mais tranquilão Deixa eu ver A carros originais a gente tem... Bom, essas são as minhas opções, né? Deixa eu ver Ah... Puta, cara Vai ter que ser de luxo Ele é um carro de luxo, né? Senão eu perco o desempenho também Puta, mas a original tá bonita, né? Eu não vou mexer na roda, não Gostei da roda original Deixa eu ver pneus e acessórios A gente pode colocar a fumaça azul O pneu está à prova de balas já Não dá pra ser personalizado Pô, gostei Se vocês tiverem uma ideia de roda Que fique bonita pra ele Deixem aí nos comentários Janela dele Fumesão escuro louco Pra ele ficar cabulauser, né? Eu deixo ele meio transparente Não, vai ser um fumesão escuro louco E... Acabou Caralho, jovens Temos um novo carrinho Dá pra te varir O carrinho bola Deixa, mano Gastei uma grana nesse carro aqui Deu um total de 2 milhões Mais ou menos uns 2 milhões e 500 Mas valeu a pena Porque agora Esse é o carro que vocês vão ver Nas corridas de hoje em diante Senhores, a fumacinha azul Ó, mano Tá muito estilo, né, velho? Já vou gravar uma corridinha daqui a pouco Com ele Ainda pra hoje E a gente vai ter uma noção Do desempenho dele Esse é o nosso novo carro, velho Ó o Aerofall Nossa, que da hora, né, mano? Como eu falei O Osiris Ele é um pouquinho melhor E... Aparentemente, né? Eu ouvi e vi vídeos Eu não fiz o teste Mas, aparentemente, ele é um pouco melhor Porém, mano Eu queria o T20 E é esse o nosso novo carrinho E eu precisava mudar a cor do Entity Vamos já Puta, mas é que eu não tenho ideia mais de cor Eu preciso dar uma pesquisada Eu vi que tem várias pinturas diferentes e tal Tem vários vídeos pra ver E aí depois eu penso numa cor Mas aí Temos um novo veículo aí, oficial Pô, mas cadê o logo da Patifaria? Por que que não entrou? Tinha opção lá? Eu não vi Deixa eu olhar na oficina de novo Só pra confirmar se eu coloquei tudo mesmo Porque eu não sei onde tá o logo, velho E o logo tá mó legal O logo da Patifaria dessa vez Eu curti pra caralho A gente vai voltar lá a milhão Mano, já era, velho Agora a gente tá pronto pras corridinhas, Alec Evoluímos, brother Porque com o Entity a gente já fazia um estrago foda, né? Então agora a gente vai fazer um estrago foda Com o Osiris também O Entity Fênix Puta, eu só preciso pensar a cor do Entity ainda, velho Mas é legal Eu acho que é bacana a gente Sempre manter A gente sempre cria um vínculo com o carro, né, mano? Eu tenho muito carinho pelo Entity E o Entity é um carro que me acompanha há muito tempo O Entity já foi branco Já foi preto Já foi tudo que é cor E agora aí temos Nossa, que carro da hora Meu Deus do céu, velho Ficou muito louco Eu tô muito feliz Vocês não tão ligado, mano Pô, deu um trabalho do caralho Limpar a garagem Fazer isso aqui Deixa eu só confirmar Se não tem mesmo o emblema do comando pra colocar Yeah Eu vim pro toque mágico Já a vez Eu tô muito feliz Eu espero que vocês também estejam Conserta ele E deixa eu ver Puta, cara Não tem mesmo, né? Caralho Não tem mesmo Que loucura, né? Deixa eu ver se dá pra colocar um para-choque diferente nele só Pra fechar Pô, fica legal com o para-choque, hein, mano Deixa eu ver, ó Mano, eu não sei Eu não sei se eu gosto mais com ou sem o para-choque Eu não gosto daquele negocinho vermelho ali na ponta, sabia? Isso me incomoda um pouquinho Eu vou deixar sem Porque eu não gosto daqui de negócio vermelho Só por causa disso Enfim, pessoal Espero que tenham gostado da novidade A partir de agora as corridinhas vão ser feitas Com esta nova criança Esse novo monstrinho Se eu esqueci de tornar alguma coisa, por favor Me avisem Mas eu acho que tá tudo certo Temos agora aí para a nossa treta O Osiris E aí o negócio é juntar dinheiro Porque eu quero comprar mais supercarros, né? Que nas próximas deres tem Então eu vou jogar pra caralho Então me esperem no GTA Beleza? Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha E o seu favorito Se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo Aliás, rolou mudança de aparência também Mas isso rola direto, né? Aliás, vou te colocar uma barba O cara O cara acabou de explodir o meu Osiris E é assim que o carro É assim que o meu carro novo chega na parada Né, pessoal? Eu vou ligar lá na Morge Mutual Vou solicitar o seguro Mas é isso aí Muito obrigado por terem assistido esse vídeo Espero vocês numa próxima Abraço do Patoc Até lá E... Tá, tá chovendo fogo E valeu!